Pai do Filho e do Espírito Santo, bom dia gente, se quer me ouvir pregar, me dá uma salva de palmas para Jesus maravilhoso, glória a Deus. Eu quero cumprimentar você que está aqui conosco, seja bem-vindo e você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, seja muito bem-vindo também. Meu nome é Moisés Rocha, eu venho de Minas Gerais, eu moro numa cidade chamada Sete Lagoas a Uma Hora de Belo Horizonte, esse ano eu completo 25 anos que eu sou pregador, eu já rodei um pedação do mundo pregando o Evangelho, também sou autor de cinco livros e sou fundador da comunidade Filhos de João Batista. Em janeiro faremos 20 anos de comunidade de vida, nós temos algumas casas na cidade, temos também uma fazenda que dentre tantas coisas trabalha com dependentes químicos do sexo masculino, homens moram conosco por nove meses para se recuperar do álcool e da droga. É uma alegria muito grande estar aqui, eu vou pregar agora de manhã, vou pregar tarde, estarei junto com o Padre Roger também nas orações e será um dia inteiro voltado para Nossa Senhora. Abre sua Bíblia, você que trouxe, você que está em casa, livro do Apocalipse capítulo 11 versículo 19, livro do Apocalipse capítulo 11 versículo 19, está escrito assim, abriu-se no céu o templo de Deus e apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, estampidos, trovões, um terremoto, forte chuva de pedras. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor mais uma vez? Glória a Deus. O mundo foi agraciado por Deus com as mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora apareceu para os três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, só lembrando que Jacinta e Francisco já foram em 2017 canonizados pelo Papa Francisco. E durante vários tempos as mensagens foram dadas a esses três. Dentre essas, uma delas que foi muito conhecida e propagada foi a mensagem de 1917. Por que que ela ficou tão conhecida e propagada? Porque ela tem três elementos muito importantes para a nossa pregação. Primeiro, Nossa Senhora disse assim, o meu filho quer, veja, não sou eu que quero aparecer, é o meu filho que quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É lindo a simplicidade de Nossa Senhora. Gente, não sou eu que estou tomando a frente, não sou eu que quero, é o meu filho que quer que o mundo me ame, é o meu filho que quer que o mundo venha até o meu coração. Portanto, a primeira parte da mensagem é essa, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora está humildemente dizendo, o céu está jogando vocês para mim. A segunda parte da mensagem, ela diz assim, muitas almas terão paz e muitas almas se salvarão. Ou seja, aquelas que ficarão aqui, devotas, a Nossa Senhora terão paz. No meio a esse mundo tenebroso, a essa turbulência tremenda, as almas que chegarem no imaculado coração de Maria terão paz aqui. E aquelas que partirão, diz ela, muitas delas se salvarão. Então, Nossa Senhora está prometendo proteger as que ficarão e salvar as que se encontrarão para o julgamento particular. E a terceira parte da mensagem, que ficou muito famosa, ela diz, e por fim, numa tradução aportuguesada, e no final de tudo isso, o meu imaculado coração triunfará. E eu quero já que você saiba que triunfo é uma vitória no final. Se você olhar no dicionário da língua portuguesa, é alguém que está perdendo, apanhando, aparentemente está tudo dando errado, dando errado, dando errado, mas de repente, aos 45 do segundo tempo, há uma reviravolta, e nessa reviravolta, quem estava perdendo, vence. Essa é a tradução correta da palavra triunfo. Portanto, Nossa Senhora está dizendo, o meu filho quer, o meu pai quer, o céu inteiro quer que vocês sejam meus, eu vou dar paz a vocês na terra, e salvarão aqueles na hora da partida, e no final, parece que estávamos perdendo, parece que estávamos apanhando, parece que tudo ia dar errado, mas no final de tudo isso, o meu imaculado coração vai triunfar, e vocês vão vencer. Pode aplaudir, pode aplaudir, vocês vão vencer, vocês vão vencer. Bate no seu peito e diz, é isso que o Senhor quer para nós. Não, pode ser muito melhor, bate no seu peito e diga, é isso que o Senhor quer para nós. Aleluia. Deixa eu explicar. Nós vamos encontrar na Bíblia, três tipos de reinos. O primeiro reino é um reino que já foi. Com a encarnação de Jesus, o reino de Deus chegou na terra. Jesus teve três anos de vida pública, e o tempo inteiro fez questão de dizer, eu vim para implantar o reino de Deus na terra. Portanto, a chegada de Jesus faz parte de um projeto, de um reino que já chegou. Mas existe um segundo reino, que é um reino que ainda virá. Quando esse reino virá, Jesus que veio com misericórdia, agora voltará como justo juiz. Ele que veio como cordeiro, virá bradando e rugindo como um leão. E ele vem para separar as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo. A doutrina católica diz que isso faz parte de um reino que virá no juízo final. Portanto, nós temos um reino que já veio e um reino que virá. Por isso, a teologia diz, é um que já e um que ainda não. Já e ainda não. Só tem um detalhe. O que já aconteceu e o que ainda não, não aconteceu. Nós estamos vivendo num período intermediário, entre o que já e o que não. Então, aparecerá na Bíblia um terceiro reino, que é esse reino intermediário. Que fará a passagem entre o que já aconteceu e aquele que ainda está para acontecer. Nós estamos vivendo agora esse terceiro reino, que eu estou chamando de reino intermediário. Quem me ouve, diga amém. Aleluia. Só tem um pequeno detalhe. O reino que já, quem implantou foi Jesus. O reino que ainda não, quem vai implantar é Jesus. E o reino intermediário, quem tem que implantar somos nós. Antes de Jesus subir para o céu, isso é Mateus capítulo 18. Ele diz, todos os poderes me foram dados e eu dou a vocês. E de anunciar o reino de Deus. Sai por aí, vai, vai, vai. É o famoso envio missionário. Jesus falou, agora vocês vão implantando até que eu vá para o pai, prepare uma morada e volte. Então, entre o reino que já e o que ainda não, vocês precisam trabalhar nesse terceiro reino intermediário. E vão implantando, implantando. E Jesus disse, além de implantar o reino de Deus. Eu quero que esse reino de Deus seja regado com sinais. Por isso, eu dou a vocês o poder de expulsar os demônios, curar os cativos, libertar os enfermos, proclamar o ano da graça. Então, nesse momento, nós estamos no terceiro reino. Que é o reino intermediário entre o que já e o que ainda não. E esse não é função de Jesus. É função nossa. Mas aí, nós vamos esbarrar num pequeno problema. Você pode abrir a sua boca e me perguntar, que problema, Moisés? Não, não, achei horrível, achei horrível. Abre a sua boca com carinho e diga, que problema, Moisés? É que nós somos falhos. Todo dia você vê líder que caminhava e não caminha mais. Que dá passos e não dá mais. Nós somos miseráveis. Então, Jesus que já e ainda não, é Deus. Nós não. Nós somos limitados. E por ser limitado, esse terceiro reino anda muito moroso nos nossos dias. E a oração sacerdotal de Jesus, ele diz, pai, enviai operais para a vossa messe. Porque a messe é grande e os operários são poucos. Além de poucos, estão doentes. Outros estão cansados. Outros estão voltando atrás. Outros estão se apostatando. Outros estão frios. Então, se nos cabe, nesse momento, implantar o terceiro reino intermediário ao que já e ao que não. Nós temos falhado porque nós somos limitados. Para completar o problema. Essa nossa geração que precisa conhecer esse reino é uma geração mais pervertida do que a geração de Jesus. Se nos tempos de Jesus, ele já chamava aquela geração de a geração dos tempos de Noé. Onde todo mundo fazia o que queria, tanto é que aconteceu o dilúvio e o Senhor só salvou a família de Noé. Se naquele tempo o Senhor já comparava aquela geração a Sodoma e Gomorra. Onde não havia nenhum justo e o Senhor teve que destruir a cidade inteira. Imagina a nossa geração. Para você ter uma noção do que eu estou falando, eu vou ler para você. Olha aqui. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz assim. Vocês devem saber que nos últimos tempos apresentarão situações difíceis. Olha como será essa geração. Os homens serão egoístas, cubiçosos, fanfarrões, arrogantes, injuriosos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem piedade, implacáveis, difamadores, descontrolados, desumanos, hostis ao que é bom, pérfidos, temerários, vaidosos, mais amigos do prazer do que de Deus. Embora perseverem nas formas de religiosidade, renegam os seus efeitos e evitam esses tais. A esse grupo pertence aqueles que sorrateiramente entram nas casas, seduzem mulherzinhas carregadas de pecados e arrastados vão para a diversidade das paixões, sempre aprendendo, mas incapazes de compreender a verdade. São como janas e jambres que confrontaram Moisés, enfrentam a verdade. A mentalidade dessa geração é corrompida. Eles reprovam a fé, mas não irão muito longe, como no caso dos rivais de Moisés, porque a incessatez tomará conta em evidência dessas pessoas. Então nós estamos com dois problemas. O primeiro problema é que a implantação desse terceiro reino está por nossa conta e nós somos falhos. O segundo problema é que a geração que depende da implantação é uma geração muito mais pervertida do que a geração de Jesus. Então há um choque de realidade. A gente falha naquilo que tem que fazer e a geração não quer aquilo que nós temos para fazer. A pergunta que fazemos é, como é que nós vamos levar essa nossa geração? E eu posso dizer que alguns dos nossos familiares estão no meio dessa geração. Como é que nós vamos levar essas pessoas até o sagrado coração de Jesus? Como é que nós vamos apresentá-los a Jesus? E é por isso que São João diz no capítulo 3, que aquele que não crê já está condenado. Então nós estamos vivendo em meio a uma geração de pessoas que se comportam já como que condenados. Como é que nós vamos implantar esse reino de Deus intermediário em meio ao que já e ao que ainda não? Pergunta para quem está do seu lado. Como? Pergunta, pergunta, pergunta. Vai gente, pergunta. Você que está em casa, pergunta para mim, para me ajudar. Meu Deus. Aí Nossa Senhora aparece em Fátima, diga amém. E falou, eu acho que eu posso ajudar vocês. É por isso que o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração? Porque eu posso fazer com vocês e por vocês tudo aquilo que vocês estão com dificuldade de fazer. Vocês aceitam? Nós vamos entrar agora em teologia purinha, tá? Mas não é uma aula de teologia, eu só vou citar. Nós vamos usar dois grandes homens. Primeiro nós vamos usar São Bernardo de Claraval, que além de santo é doutor da igreja, com 15 anos já era abade de um mosteiro, com 22 conduzia 700 pessoas no mosteiro. Foi consultor de dois papas, ajudou em dois concílios. O cara é mega inteligente. Foi considerado o maior teólogo mariano da igreja católica. Nós vamos usar ele a partir de agora. O segundo não é doutor da igreja, mas é santo. É São Luís Maria Grinonde Monfort, que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. O tratado foi reconhecido por cinco papas, dentre eles, o Papa João Paulo II, que descreveu que esse livro é um livro de cabeceira dele. No qual ele encontrou respostas de fé que ele nunca tinha visto. E ele comparou São Luís Maria Grinonde Monfort, a São Bernardo de Claraval, dizendo que a teologia dos dois é cristocêntrica e é pura, é genuína. Então, nada que eu falar aqui, contém nada de erro teológico, nem exegético, nem doutrinário. Isso aqui é igreja católica puríssima. Vamos começar. São Bernardo de Claraval, diz assim, Já que Jesus não teve pai biológico, porque Jesus é filho de Deus e José é pai adotivo, Maria foi fecundada pelo Espírito. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. E o coração de Jesus é o coração de Maria. Quem deu o coração físico, o órgão, o coração para Jesus, foi Maria. Isso é biologia, isso é ciência. Por outro lado, Jesus deu a Maria um coração espiritual. Por isso que quando Simeão diz, uma espada de dor transpassará a sua alma. Alma no sentido judaico é coração. Isso significa que, enquanto na cruz a lança ultrapassa o coração físico de Jesus, que quem deu foi Maria, ultrapassa o coração espiritual de Maria, que quem deu foi Jesus. Por isso, ele diz, e depois Santo Agostinho vai dizer também que, a carne de Jesus é a carne de Maria. Portanto, não é possível separar os dois corações. Não é possível. Não é possível você separar o coração de Jesus do coração de Maria. Por isso, São Luís Maria Grinoni Monfort, diz que é mais fácil você separar a luz do sol. É mais fácil você separar o calor do fogo. É mais fácil você separar os santos do convívio dos eleitos. Do que arrancar o coração de Jesus do coração de Maria. Depois Jesus aparece para Santa Gertrudes, depois aparece para Santa Brígida, depois aparece para São João Eudes e diz, o coração meu e da minha mãe são um só coração. Pode aplaudir. Pode aplaudir. São um só coração. Pode aplaudir. Então você já começou a entender, por que que Nossa Senhora se apresentou como socorro e auxílio para cada um de nós agora. Porque se essa geração que eu li aqui, que é a segunda carta de Timóteo capítulo 3. Se essa geração aqui não consegue chegar no coração de Jesus, Maria já tem um só coração com o coração dele. Então se a gente chegar pelo menos no dela, já está dentro do dele, porque os dois corações são um. Gente, que maravilha. Ai que alegria. Bate no seu peito e fala, eu sou feliz demais por ser católico. Bate no seu peito e bate, bate, bate. Bate, bate. Bate gente, bate gente. Bate e fala, eu sou feliz demais por ser católico. Bate, 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 bate. Então São Luís e São Bernardo de Claraval, apoiado por Santa Brígida, Santa Getrudes, São João Eudes, Santa Margarida Maria Alacoque da devoção dos Sagrados Corações. Deram para a igreja de presente. Ó, se vocês têm tantos pecados, tantas misérias que vocês não conseguem chegar no coração de Jesus, eu tenho uma dica para vocês. Se vocês chegarem no Imaculado Coração de Maria, vocês já estão dentro do coração de Jesus, porque o coração dos dois são um só e são inseparáveis. Agora nós estamos entendendo. Se entre o que já e o que ainda não, nós precisamos construir um reino. E esse reino tem deficiência porque os construtores são deficientes. E quem deseja ser construído não deseja porque é perverso. Nossa Senhora está dizendo, eu posso ajudar vocês, porque como mãe, eu acho que é mais fácil eu colocar essa geração dentro do meu coração do que ela chegar no coração do meu filho. Como os dois corações já estão juntos, vem para o meu e eu põe no dele. Ai, que alegria. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Está entendendo? Abre a boca, gente. Está entendendo ou não está entendendo? Oh, meu Deus do céu. Então, Nossa Senhora está dizendo em Fátima, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Por que que o meu filho quer? Quem entrar no meu coração vai entrar no dele. Quem tiver no meu coração vai estar no dele. Então, eu acho que eu posso ajudar vocês. Vamos pegar a humanidade inteira e pôr aqui dentro? Porque se chegar aqui dentro, vai chegar ali dentro. Isso significa que o reino que nós precisamos implantar agora, que é o reino intermediário, está sendo chamado pela teologia da igreja de o reino de Maria. Você pode repetir isso comigo? O reino de Maria. Metade falou, o resto não. Eu não sei se você está vivo, se está dormindo. Diga comigo o reino de Maria. Fala para quem está do seu lado, o reino de Maria. Olha o que diz São Luís, ó. Tratado da verdadeira devoção, no capítulo 50. Diz assim, ó. O reino de Maria deverá brilhar ainda mais nesses tempos para exercer misericórdia. Olha ele dizendo, que entre o que já e o que ainda não, um reino de Maria deverá se levantar. Por que um reino de Maria? Para ela ter misericórdia. Misericórdia com quem? Conosco, que somos os promotores do reino, somos falhos. E com aqueles que devem receber o reino, que são muito perversos e estão cada vez piores. Então, quando Nossa Senhora aparece em Fátima, dizendo, meu filho quer que a humanidade seja minha. O meu filho quer dar vocês para mim. Nossa Senhora está dizendo o quê? Esse reino que precisa acontecer, entre o que já e ainda não, é o meu reino. O reino de Maria precisa ser implantado sobre a terra. O detalhe é esse. Se nós voltarmos ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Há uma luta entre a mulher e a serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Portanto, não é uma luta pessoal entre a mulher e Satanás. É uma luta também entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. Portanto, a vitória de Maria é a vitória de Jesus. A vitória do Imaculado Coração dela é a vitória do Sagrado Coração dele. Porque nada é dela. Quem entrar no coração de Maria está no coração dele. Quem entrar no coração dela, entrou no coração dele. Quem aceitar o reino dela, aceitou o reino de Deus. Pode aplaudir. Isso é de Deus. Pode aplaudir. Viva Nossa Senhora. Continua São Luís. Meu Deus. Olha. Olha o que São Luís disse aqui. Parágrafo 49. O Espírito Santo fará a sua esposa, Nossa Senhora, conhecida e amada. Porque já não subsiste mais as razões para ocultá-la. No reino que já, para Nossa Senhora não roubar a cena, ela foi extremamente discreta. Por isso, São Luís, teólogo de classe, diz que quem escondeu ela, foi o seu esposo Espírito Santo. Só que agora está dizendo que não há mais razão para escondê-la. Então, a partir de agora, ela vai ser mais conhecida e amada. O Espírito Santo vai começar a colocar ela para ser mais conhecida, mais amada, mais conhecida, mais amada, mais conhecida. Por quê? Porque é através desse reino de Maria que vai preparar para o reino que ainda não chegou. E você está entendendo o que eu estou falando? Nos nossos dias, nunca se amou, se falou de Nossa Senhora como em dois mil anos de igreja. Nunca se compôs tanta música, tanto livro, tanto evento, tantas pastorais, tantos movimentos, tantas missões, tantas comunidades. Nunca se teve tanta camiseta, nunca se teve tanto CD, nunca se teve tanto canal, nunca se teve tanto... Nossa Senhora parece que está em evidência nesses tempos. Mas São Luís disse isso e isso, o Espírito Santo já não tem mais motivo para ocultá-la. Por isso, Ele fará, nesses tempos, no reino dela, nesse momento, nesse reino intermediário, ela ficará mais conhecida e mais amada. Diga para quem está do seu lado, conhecida e amada. Fala para quem está do outro lado, conhecida e amada. Fala para quem está atrás de você, conhecida e amada. Fala para quem está na sua frente, conhecida e amada. Só que não é ela que está desejando isso. Por isso, ela disse, o meu filho é que quer que vocês venham para mim. É o meu filho que quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É ele que quer me evidenciar nesses tempos. É ele que quer que eu seja conhecida nesses tempos. É ele que quer que eu seja amada nesse tempo. Por quê? Para ajudar vocês. Porque se eu ajudar vocês a implantar o meu reino entre o que já e o que ainda não, Então nós teremos muitas almas sentindo paz. E aquelas que partirão antes do reino, que ainda não, serão salvas. Porque quem entrar no coração de Maria, entrou no coração de Jesus. Você quer aplaudir sem eu pedir? Você quer aplaudir? Quem está me entendendo? Diga aleluia. Meu Deus do céu. Continua São Luís. Eu estou ficando doido aqui. Olha o que São Luís disse. Parágrafo 262. Do tratado. Jesus veio na primeira vez, no que já, por meio de Maria. E virá na segunda vez, no que ainda não, também por meio de Maria. Que está construindo essa vinda? São Luís diz que ela foi a porta oriental. A aurora que mostra que o sol está chegando. Ela foi essa porta para o que já. Ela também será a porta para o que ainda não. Por isso nós escolhemos Apocalipse 11. Houve um sinal no céu. A arca da aliança apareceu no céu. E se você continuar lendo, vai estar aparecendo. A mulher vestida de sol a lua, debaixo seus pés na coroa, umas doze espelos. Por aí a fora. Só que São Luís diz que entre o que já e o que ainda não, Nossa Senhora está construindo. Construindo o quê? Um reino dela. Que é o nosso reino. Por isso que Nossa Senhora, em Fátima, depois, nos chamou de pequeno resto do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Por isso que Nossa Senhora está convocando seus soldados. Por isso que Nossa Senhora está congregando seus eleitos. É por isso que Nossa Senhora está entrando nas casas e pegando casais. É por isso que Nossa Senhora está entrando nas casas e está pegando jovens. É por isso que Nossa Senhora está entrando nas casas e está pegando famílias inteiras. É por isso que Nossa Senhora está libertando pessoas do álcool, da droga. Nossa Senhora está fazendo maridos adúlteros voltar para casa Nossa Senhora está dando a graça da infértil ter bebê Nossa Senhora está entrando nos seminários, está ungindo os seminaristas, está pegando os sacerdotes Nossa Senhora está montando um exército, Nossa Senhora está levantando missões Nós estamos vendo com os nossos olhos que nesses tempos a Virgem Maria está Olha a palavra que eu vou usar, encabeçando uma batalha, uma construção de um reino Que a teologia está chamando de reino de Maria Que na verdade seria o reino que nós deveríamos implantar Mas ela está se oferecendo para nos ajudar Porque já que a gente não consegue chegar no coração de Jesus Se nós chegarmos no coração dela, nós estaremos dentro do coração de Jesus Por isso que ela é invocada como a porta oriental É a porta no qual o céu entra, é na porta do qual o céu sai Moisés, o que Nossa Senhora está pedindo para nós hoje? Uma total consagração da nossa vida a ela Sim É interessante que quando Nossa Senhora entra na vida de uma pessoa Ela não propõe outra coisa a não ser santidade Se você pegar as mensagens de Garabandal, de Fátima, de Lourdes, Medjugorje, de La Salete, de Guadalupe É tudo igual A essência é rezem o terço A essência é rezem o rosário A essência é fazer penitência Ela não falou assim Fica aqui me amando e me beijando Não, ela fala Convertei-vos Cuide dos filhos de vocês Vocês vão prestar conta deles um dia A essência é sempre a mesma Confessai Amai a Santa Missa Comungai Orai pelos sacerdotes Orai pelo Papa A essência das mensagens é a mesma A igreja chama isso de práticas interiores de oração Toda pessoa que se aproximar do coração de Maria Vai se aproximar de quê? Da santidade Porque se você começar a rezar o terço Rezar o rosário Fazer jejum Penitência Quarentena de São Miguel Jejum de Daniel Mil Ave Maria Hora da madrugada Hora no monte Canta o ofício Nossa Senhora Vai à missa Confessa Comunga O que isso vai dar? Santidade Então o reino de Maria vai entrar na sua vida Vai entrar na sua casa Vai entrar no mundo E então entre o que já e o que ainda não Nós teremos paz E no dia da nossa morte nós seremos salvos Eu mesmo aplaudo Você não vai aplaudir mesmo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Não? Olha o que o São Luís está dizendo Não tenham medo de amar Maria Significa que tudo que eu estou falando Que agora é cristocêntrico Não tem nada de idolatria Nem exagero Nada, nada, nada E ele diz assim É como a experiência da lua e do sol Eu vou explicar para você A experiência da lua e do sol Aqui hoje não Que o dia está nublado Mas na região que eu moro é quente Então às vezes durante o dia Você fala Gente, que sol queimando Ou solzinho miserável O mineiro fala assim Aí você reclama, reclama, reclama Reclama, reclama, reclama De noite aparece uma lua bonita Aí você fala Nossa, que lua linda, gente Pena que está em pandemia Deu até vontade de passear Aí você criticou o sol o dia inteiro E elogiou a lua de noite Biblicamente, quatro vezes Jesus é chamado de sol E a Virgem Maria é a lua É a mesma coisa de durante o dia Você falar mal de Jesus E de noite você elogiar A mãe de Jesus, que é a lua Só tem um detalhe Lua não tem luz própria A luz da lua é a luz do sol Ela só existe E ela só brilha E você só enxerga Isso é ciência Por causa do sol Então São Luís Maria Grinon de Monfort Diz que toda glória que tem na lua Que é Nossa Senhora É em função do sol Que é Jesus Então quando você elogia a lua de noite O sol que você criticou de dia Não fica com ciúme Porque ele sabe que a luz da lua É dele Então quanto mais Maria é amada Mais Jesus é adorada Quanto mais Maria é aplaudida Mais Jesus é aplaudido Quanto mais Mariana você é Mais adorador de Jesus você é Porque toda glória que é prestada A lua volta para o sol Porque ela mesmo se encarrega de dizer Fazei tudo o que ele vos disser Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Portanto Você não precisa ter medo de forma alguma De amar Nossa Senhora Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa E ainda diz São Bernardo de Claraval Olha que legal Quando os reis magos vieram no présepe Adorar o menino O texto diz Acharam o menino junto a sua mãe Talvez se fosse hoje Estaria escrito no colo Mas naquela época estava escrito junto a Junto a é aqui Até porque é bebezinho Acabou de nascer Está aqui Olha a percepção de São Bernardo de Claraval A primeira adoração que Jesus recebeu na Bíblia Foi no présepe por três reis E para adorá-lo Acharam ele junto da mãe Significa que toda vez que você quiser adorar a Jesus Você vai achá-lo junto da mãe Porque ele não anda sem a sua mãe São Luís Maria Guilherme de Monfoy E depois Qual o outro santo que diz? Santa Força Maria de Ligório Diz que Jesus agradou mais a Deus Nos trinta anos morando com a sua mãe Do que nos três anos fazendo a vontade do pai Então toda vez que você achar Nossa Senhora Junto dela vai estar o menino Os dois corações são inseparáveis Eles batem junto Os dois corações são um só Por isso Nossa Senhora disse Você é a carne da minha carne Você é o osso dos meus ossos Os dois são inseparáveis Tão inseparável que Jesus quis levar Nossa Senhora de corpo e alma para o céu Para ficar junto dele Então a mesma relação que os dois tinham na terra Continua tendo no céu Por isso Santa Força Maria de Ligório Diz que Jesus continua no céu Entre aspas Sendo obediente a sua mãe Cumprindo o mandamento judaico De honrar pai e mãe Do mesmo jeito que fazia sobre a terra Então quanto mais você se achegar em Maria Mais você está perto dele Por quê? Porque o menino está junto da sua mãe Você que tinha resistência com Nossa Senhora Está sendo quebrado agora Em nome de Jesus Pode aplaudir Pode aplaudir Está sendo quebrado Você que tinha resistência com o terço Você que tinha resistência com o rosário Você que achava exagerado Quem diz que reza Meu Ave Marias Você está sendo quebrado Dessa resistência agora Nós vamos terminar essa manhã Daqui a pouquinho no Santíssimo E vai se levantar aqui e em casa Uma geração maravilhosa Uma geração que ama Nossa Senhora Uma geração que quer o reino de Maria na terra Uma geração apaixonada Você que não tem mãe como eu Que a minha mãe já faleceu Nossa Senhora assume você como mãe E você agora vai começar a caminhar Apaixonado Eu sou de Maria Eu sou de Maria Minha vida é de Maria Eu estou com Maria Por quê Moisés? Porque aquilo que nós não conseguimos fazer Para chegar no coração de Jesus Nós chegaremos no coração de Jesus Chegando no coração de Nossa Senhora Chegaremos Glória a Deus Hoje eu estou convidando você a retomar isso Que alegria nós estarmos no mês de maio Que termina essa semana E essa quinta-feira de adoração É toda voltada para Nossa Senhora E que alegria nós pregarmos agora de manhã Sobre as mensagens de Fátima Em entender que o reino de Maria Está sobre a terra É só você fazer uma pergunta básica Muitos padres que você admira São marianos Até porque Santo Afonso Maria de Gória Diz que não conhece nenhum santo Que não foi mariano Porque Nossa Senhora É a forma dos santos Os casais que você admira Fala gente Que casal bonitinho Que povo de Deus São marianos Porque ninguém vai conseguir Levar um casamento Adiante Se Nossa Senhora não ajudar Quem são os jovens Que você conhece Que vive a castidade Que faz as coisas certas Que estão buscando a Deus Os marianos Significa que Nossa Senhora Está montando um exército Que nós estamos na teologia Hoje chamando de reino de Maria Até que venha O reino glorioso de Jesus E o céu vai se abrir A trombeta vai tocar O livro do Apocalipse diz que ela Que a arca da aliança Vai aparecer gloriosa no céu E hoje nós estamos sendo chamados A andar com ela Se você estava afastado Volta Se você tinha alguma barreira Volta Se você foi envenenado Por qualquer discurso torto Eu estou desentortando o discurso E eu quero que você saia daqui Apaixonado Eu poderia ainda Para concluir Nos minutos que eu tenho Dizer Que Nossa Senhora Está demarcando O seu povo Se a gente estudar um pouquinho O livro do Apocalipse Nós vamos ver lá Sobre a marca da besta Nós vamos ver sobre A marca que terão na mão Que terão na testa Não é assunto para agora Mas diz que os eleitos Terão uma marca Na fronte Nossa Senhora Está marcando O seu povo Para o céu Ela está dizendo Vocês terão paz Aqui na terra E vocês serão salvos E a beleza é essa O meu filho Quer estabelecer no mundo A devoção ao meu Imaculado coração Gente, não sou eu que quero Eu não estou atrapalhando nada É o meu filho que quer Vocês reclamam com ele Ele está dando vocês Para mim Vocês aceitam? Eu vou dar paz para vocês Eu vou salvar vocês E a promessa final Que nos encanta É no final Ou por fim O meu imaculado coração Triunfará Talvez você tenha um sentimento Que está perdendo hoje Que está apanhando hoje Que está tudo dando errado hoje Mas a promessa É de triunfo E volto a dizer Triunfo É uma virada No final Triunfo É uma vitória Que não havia Expectativa de acontecer Quando você imagina Que não tem mais O que fazer Nesse casamento Não tem mais O que fazer Com esse filho Não tem mais O que fazer Na sua paróquia Então há uma virada No final Quando não há Mais perspectiva De mudança Isso Na língua portuguesa É triunfo E Nossa Senhora Aparece em Portugal Cujo A forma da pronúncia É extremamente parecida O português de Portugal Com o nosso português E ela usa A palavra triunfo Para nos convencer De que Parece que o diabo Está mandando Parece que o mundo Está perdido Parece que não tem Mais jeito Para mais nada Parece que o evangelho Está sendo derrotado Parece que os cristãos Estão acuados Mas ela está levantando Um ali Está levantando Outro aqui Está levantando Outro aqui O reino de Maria Está acontecendo Naquela casa Falha duas casas Está acontecendo Na outra Falha duas ruas Está acontecendo Na outra E ali E ali É dois aqui É cinco aqui E vai se levantando Porque no final Quando a trombeta tocar Se levanta Os eleitos Os demarcados A geração Totalmente voltada Para Nossa Senhora E se você Está me ouvindo Hoje em casa Pela rádio Pela TV Pela internet E se você Teve a graça No meio da pandemia De estar ao vivo Comigo Eu quero dizer Que você foi escolhido Para fazer parte Do Exército da Imaculada E eu quero Que você A partir de hoje Não tenha medo De mais nada Porque quem mexer Com você Mexeu diretamente Com Nossa Senhora Porque quem quiser Tocar na sua vida Mexeu na vida Errada Porque mexeu Na pupila Dos olhos Da Imaculada Mexeu na pupila Dos olhos Da Imaculada Se você Tomar posse Disso Você vai sair Daqui Hoje Assim Arrebentando Da boca Do balão Como diz O mineiro Eu quero Que você Saia daqui Cheio de autoestima Sorriso Nos lábios Brilho No olhar Pisando Duro Independente Do que te espera Na sua casa E o que está acontecendo Na sua casa Porque você É filha Da Imaculada Você faz parte Do reino De Maria Ela prometeu Que vai nos dar Paz No meio Do circo Pegando fogo Ela prometeu Que vai nos salvar E vai triunfar No final Portanto É uma batalha Que já está escrito Quem vai ganhar E quem vai ganhar Somos nós Nós não somos Condenados A derrota Nós já somos Condenados A vitória Já está marcado Está prescrito Já está no livro Da vida Quem vai ganhar Então saia daqui hoje Sem chorar Sem reclamar Sem lamurear Vamos para frente E pega o seu texto E pega o seu rosário E vamos amar Nossa Senhora Vamos estudar mais Vamos ter paixão Por ela Vamos recompor A nossa história Vamos para frente Vamos para cima Porque o reino De Maria Está sobre nós Eu só queria ler Aqui alguns Alguns santos Que nos ajudam A entender isso Para a gente finalizar Olha aqui São Vitor O nome de Maria Cura todos os males E ele é mais eficaz Do que qualquer tipo De ungüento Ungüento é medicamento O nome de Maria Não é ela não É só o nome O nome dela Cura qualquer mal É mais eficaz Do que ungüento Do que curativo Você está me entendendo Ou não Ninguém está me entendendo Nem respondendo São Bernardo de Claraval O nome de Maria Abre o coração de Deus E coloca os seus favores À disposição de uma alma Por isso ela é chamada De onipotência suplicante Você está batendo Ô pai Olha pelo meu filho Olha pelo meu filho Olha pro meu filho O coração do pai está fechado Eu não olho não Ele é ingrato Ele é infiel Mas está dizendo Que quando você invoca O nome de Maria O coração do pai se abre E Deus dá favores A esse filho Porque quem pediu Foi a mãe Uau Santo Inácio de Loyola O nome de Maria Quando é invocado Liberta de todo medo Da morte Na nossa casa Nós perdemos Pessoas de Covid E a gente lidou Com a morte Muito em paz Porque nós somos Muito marianos E aqui diz que A presença de Maria Liberta qualquer tipo De medo da morte Além disso Liberta das aflições Dos perigos Das fraquezas E dos pecados Santo Antônio de Pado O nome de Maria É alívio Ao coração Mel Na boca E melodia Aos ouvidos Olha que legal O nome Nem ela não É só o nome O nome de Maria Alivia o coração É doce Como o mel Na boca E é uma música Gostosa Nos ouvidos Aleluia São Boaventura Bem-aventurado Aquele que invoca O nome de Maria Quem ama Ela Encontrará Uma graça Refrescante Para sua alma E frutos De bela justiça Quem chama Por Maria Nunca terá Medo da morte Basta Pronunciar O seu nome Para fazer Tremer os infernos E colocar em fuga Todos os demônios Quando o inferno Escuta O nome Da Imaculada Começa Todo mundo Correr Dizendo Vamos embora Vamos embora Vamos embora A Poderosa Chegou A Poderosa Chegou Que delícia São João Crisólogo O nome de Maria É salvação Para os renegados Derramamento De virtudes Castidade Honra Hospitalidade É uma escola De santidade Santo Afonso Maria de Ligório O vosso Amabilíssimo Nome Passa pela boca Abraza o coração Traz doçura Gozo E paz Na imitação de Cristo Está escrito Os espíritos malignos Tremem Só de ouvir Falar O nome dela Começam Espantados Cheios De pavor Corre, corre A Poderosa está chegando A Poderosa A Poderosa está chegando São Luís Maria De Nome Monfort Esse nome Tem mais virtudes Do que Todos os santos Reunidos O nome de Maria Conforta Cura Ilumina Abranda Os corações Endurecidos Fortifica Os combatentes Traz ânimo Aos casados E derruba Todos os poderes Dos demônios É tudo isso Que vai acontecer Com você A partir de agora Em nome de Jesus Pode ficar de pé E pode aplaudir Pode ficar de pé Não, mas aplaude De verdade Pode Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Nós vamos ministrar Uma canção Mariana Enquanto a gente Reza um pouquinho E se prepara Para a chegada Do Santíssimo Vamos juntos Que o céu Se faça presente No meio de nós O coração de Maria Triunfará E que nós possamos Clamar Nesta manhã Neste cenáculo De amor Que o céu Se faça presente Entre nós Eu Reunidos aqui Num cenáculo De amor Fecha os seus olhos Pedimos forças Pelas mãos de Maria É o momento Seu e dela Fecha os seus olhos Ela conhece bem Todos seus queridos Filhos E não Deixará Faltar Para nós Seu auxílio Do começo Mais uma vez Reunidos aqui Reunidos aqui Num cenáculo De amor Pedimos forças Pela mão de Maria Ela te conhece muito bem Creia nisso Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não Deixará Faltar Para nós Seu auxílio Eleve os seus braços E pela intercessão de Maria Receba O Espírito Santo Vinde Por meio Por meio da poderosa intercessão Peça O Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Vinde Espírito Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão O Imaculado O Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Vossa amadíssima esposa Eu quero convidar você A levantar os seus braços Muito espontâneo Como um filho Começa a entregar a sua vida Para Nossa Senhora agora Solte a sua voz Diante de tudo que você ouviu Senhor nós estamos aqui Nessa manhã As pessoas estão em casa Pelo mundo inteiro Pela internet Pela TV Pela rádio Nós queremos Entregar a nossa vida Para Nossa Senhora E que venha O Reino de Maria Sobre nós Um Reino de paz E de salvação Nós nos entregamos Totalmente a ela Agora Nossas mazelas Nossas machucaduras Sim Nossa Senhora Como mamãe A Senhora nos conhece Assim como a Senhora Conhece muito bem O Seu Filho Só com o olhar A Senhora também Nos conhece Só pelo olhar A Senhora sabe Do que precisamos A Senhora sabe O que estamos passando A Senhora conhece A nossa conduta A nossa vida de oração Por isso Se esse Reino Intermediário É o Reino da Imaculada Se nós estamos vivendo agora Essa Era Mariana Esse Tempo de Maria Sobre a Terra Nós queremos Venha tomar conta Da minha casa Venha tomar conta Dos filhos Dos casais Venha tomar conta Das minhas finanças Venha tomar conta Da minha vida profissional Venha tomar conta Do meu ministério Da minha vida paroquial Daquilo que eu sou Ah Nossa Senhora Nós clamamos Que a Senhora Que a Senhora venha Porque a Sua Vitória É a Vitória do Seu Filho Porque o Seu Coração É o Coração do Seu Filho Vai orando no Espírito Levante os Seus Braços Você que ora no Espírito Vai orando Amante Jesus Loose o Coração do Corpo